Queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Espero que esteja tudo bem com a vida de vocês. Hoje é domingo, dia do Senhor, talvez muitos estejam descansando, outros talvez nem tanto. Não saibam o que seja, mas a palavra descanso. Mas eu quero alegrar seu coração falando da providência divina e como ela nos acalma. Por providência divina, nós entendemos todos os fatos que ocorrem no universo estão debaixo do controle e do governo de Deus. De modo que nada foge do seu alcance, do seu controle e do seu governo. Os fatos da história passada, presente e até futura não pegaram e nem pegarão Deus de surpresa. Deus conhece todos os fatos e tudo está debaixo dos seus decretos divinos. E tudo sai, saiu, sairá, conforme a vontade soberana, majestosa, gloriosa de Deus. De modo que essa providência que governa, que controla o mundo, ela trabalha a nosso favor. É isso que precisa ficar claro para os santos e para os eleitos. A providência divina trabalha para o nosso favor. De modo que todos os fatos que nos envolvem, tudo que diz respeito à nossa história, até antes do nosso nascimento, quando Deus pensou na eternidade em criar e pensou em mim, você que é um cristão, e os séculos até que você via essa existência, os seus antepassados, a voz, a providência, ela cooperou, ela trabalhou. De todas as formas, para que você viesse ao mundo, para que você escapasse da morte, para que você encontrasse com Cristo, com o Salvador, e se convertesse. Então, todos os fatos trabalham para o bem. Aí você diz, como a doutrina da providência pode me consolar, me animar, se eu já passei, passo, tanta coisa difícil, e tem rumores também de tantas coisas difíceis e complicadas. Fica difícil entender que Deus está dirigindo tudo isso, o sofrimento, a dor, e que tantos episódios negativos na minha vida, estavam debaixo da providência de Deus. Eu quero dizer que eles estão, porque dizer que a providência trabalha para você, não significa que você entende tudo o que acontece com você. Muitas coisas estão para além do nosso alcance, do seu alcance, e eu e você não entenderemos tudo. Não entenderemos porque passamos as coisas que passamos, porque ouvimos as coisas que ouvimos, porque presenciamos as coisas que presenciamos. Nós não entendemos, não compreendemos, o porquê que as coisas tiveram que ser daquele jeito, ou porque elas são assim, como elas estão agora na presente realidade. Nós não compreendemos. Por uma razão óbvia, se nós compreendêssemos todas as coisas e o sentido de tudo, com riqueza de detalhes, não seríamos homens, seremos deuses. E essas coisas estão para além da nossa compreensão, porque estão na esfera divina. Está para a mente, a sabedoria e o poder de Deus. Entretanto, você precisa saber que mesmo não compreendendo e não entendendo, todas essas coisas são regidas pela providência divina. E a providência, por mais que você entenda que passou dificuldades, note uma coisa, se você está ouvindo este vídeo, é porque você está vivo. E pense as coisas que você já passou. E por que você acha que ainda está vivo? Porque a providência guardou você da morte, desde quando o óvulo fecundou. Até os dias de hoje, a providência te livrou da morte. A providência te livrou de morrer de fome. A providência te livrou de um acidente. A providência te livrou de um assassinato. A providência te livrou de uma tragédia. A providência fez com que homens e pessoas e fatos ocorressem para que o evangelho chegasse até você. E para que você ouvisse. Você se lembra como se converteu e quando? De que forma foi? Tente ver a providência levando este vídeo até você. Aquela Bíblia, aquele culto, aquela pregação, a oração do quarto. Qual situação te levou a fé em Cristo? Foi a mão da providência. Porque você casou com a mulher que casou, tem os filhos que tem. Tudo isso está trabalhando para o seu bem. Deus sabe que você deveria passar por aquilo. E mesmo que pareça esse ruim, mal constrangedor, é a mão da providência. Usando esse mal, usando o sofrimento, suas derrotas, seus erros, até os seus pecados. Para santificar você. Para quebrantar você. Para quebrar o seu orgulho. Para te fazer dependente de Deus. E para tirar teus olhos da terra. E colocá-los no céu. Você não é a única pessoa que sofreu. Não é a primeira, nem vai ser a última que passa dificuldades. E nem a que mais passou. Existiram pessoas, ao longo da história, até dentro do relato bíblico, que só viveram vidas de sofrimento e luta. E não tiveram livramentos. E não tiveram muito alívio. Mas hoje, estão diante do trono de Deus. Estão na glória. Nos céus. E com certeza, em posições elevadas. E tendo tanto gozo, tanta alegria, tanta glória, que talvez, se não fosse a providência, ter tirado deles privilégios aqui na terra, confortos, ter permitido dores e sofrimentos, eles não teriam no céu. Porque é a providência que faz tudo. E, para terminar, eu quero dizer, mesmo que você não entenda nada, e que seja difícil para alguém que está no estado que você está, ter paz, ter alívio, e entender, um dia, você compreenderá. E por mais que sejam terríveis, terríveis, tudo que você já viu, ouviu, passou, quando você compreender, você dirá, foi tudo, obra da providência. E hoje eu entendo. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe.